Atenção Atenção Liberdade para os bons Quem se encontra tá aí das grade Mundo louco, essa é a verdade Peço paz à comunidade Moleque novo, só que a rua ensina Aos 14 tá no trabalho, nos becos, fuga, nos tira Raiz, periferia, muita atividade Ele tá no corre, falta oportunidade Fazendo a sua mãe chorar O 5, 7 foi pro creme A vida é como o vento, não vira em reflexão E como de exemplo, já se foi vários irmãos Eu lembro nós no morro, pivete, pina no pipa Em nosso coração, a maldade não existia Liberdade, irmão Liberdade aos bons Só Deus tem a explicação Quem sabe um dia tudo vai mudar Quero progresso pra sua família E mais fortalecida, nada vai faltar Eu lembro nós no morro, pivete, pina no pipa Em nosso coração, a maldade não existia Liberdade, irmão Liberdade aos bons Só Deus tem a explicação Quem sabe um dia tudo vai mudar Quero progresso pra sua família E mais fortalecida, nada vai faltar 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 Peço paz à comunidade Moleque novo, só que a rua ensina Aos 14 tá no trabalho Nos beco, fuga, nos tira Raiz periferia, muita atividade Ele tá no corre, falta oportunidade Fazendo sua mãe chorar O 5, 7 foi pro creme A vida é como o vento Eu não virei reflexão E como de exemplo, já se foi vários irmãos Eu lembro nós no morro, pivete, pina no pipa Em nosso coração, a maldade não existia Liberdade, irmão Liberdade aos bons Só Deus tem a explicação Quem sabe um dia tudo vai mudar Quero progresso pra sua família E mais fortalecida, nada vai faltar Eu lembro nós no morro, pivete, pina no pipa Em nosso coração, a maldade não existia Liberdade, irmão Liberdade aos bons Só Deus tem a explicação Quem sabe um dia tudo vai mudar Quero progresso pra sua família E mais fortalecida, nada vai faltar Pai até o seu loucão Tchau